Hora do telespectador WhatsApp, quero abraçar minha amiga Sileida, mas recebi aqui também o Roberto Tomás, nosso repórter, disse Nico, eu fui parado por essa gente na rua, Ivanildes e o filho Cauã, um beijo pra eles, Maria Aparecida, esposa do Getúlio, moradores da Rua do Ferro, lá no São Raimundo, um beijo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho com o Roberto Tomás, nosso repórter aí, ó, próxima. Boa tarde, Nico, aqui é a Grace, manda um abraço pros meus colegas de trabalho, o horário do almoço só fica bom, pois dá pra assistir o BG, a Lala Monier, acompanhando as câmeras, e qual que é a maior? Grazado Deus, um beijo pra Grace, um beijo pros seus colegas aí, Grace. Boa tarde, Nico, eu assisto o seu programa todos os dias, parabéns pelo seu programa. Ele anota o que, Lamont? Aí sim, Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Celinha, manda pra mim, onde é que você tá, Celinha? Qual bairro, qual cidade? Próxima. Boa tarde, amigo Nico, sou seu fã, assisto todos os dias, fico feliz pelo seu sucesso. Aqui é o Geraldo. Fala, Geraldo, você tá onde, Geraldo? Qual bairro, qual cidade, Geraldo? Boa tarde, Nico e toda a equipe do Balanço Geral. O que ele iria dizer é que estamos ligadinhos todos os dias em você. Com você, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nico, não posso com você. Você é comédia demais, só alegria pra nós. Um abraço, Deus abençoe. No mínimo, é estar falando das resenhas que você fica fazendo com os pratos de comida dos outros aqui, né? Vocês gostam de pentelhar. É isso, Eliane, um beijo pra você. Boa tarde, Nico, sou o Adeni, de Pedra Azul, Minas Gerais. Manda um alô pra mim, gosto muito do seu programa, é nota mil. Adeni, um beijo pra Pedra Azul aí, abraça esse povo por nós aí. Boa tarde, Nico, seu programa é nota mil. Que Deus sempre abençoe vocês aí. A Uzemar de Teoflotone, bairro Tabajaras. Manda um alô aí. Alô, Tabajaras. Vamos mandar um balanço pro Tabajaras lá. Tabajaras, balança. Lá em Teoflotone, próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Gilson. Olha que coisa curiosa. Ele trabalha com a minha cunhada, que eu já vi ela ali, a Beth. Ô, Jarão, sabe o... Ele chama Gilson, é teu irmão que chama Gilson. Sabe o sobrenome dele, Jarão? Hein, Jarão? Não? Ele chama Gilson Nicomedes? Você tá rindo de que aí, Gabigol? Boa tarde, Nico, sou o Gilson. Se tiver como, desejo à diretora da Escola Chico Mendes um feliz aniversário. Agradeço. Elisabete Maria Nazarete Moura. É esposa do Gilson. É minha cunhada. Esposa do Gilson. Irmã da minha esposa. Ó, os dois bobões dividindo herança aí. Ah, um beijo pra Beth. Essa é fera. Valeu, Gilson. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Você é nota mil. Todos os dias venho do serviço pra almoçar com minha avó e ligamos no seu programa. Manda um beijo pra minha avózinha. O sonho dela é conhecer você. Ô, raio. Ela disse que você é um gato. Beijo de Dona Zumira e Neto. Onde é que eu vou achar a Dona Zumira? Não falou até onde que ela mora? Ela quer me conhecer? Como é que eu faço? Vou marcar aí, raio, pra gente conhecer a Dona Zumira. Falou que eu sou um gato, hein, Lamont. Viu? Próxima. Boa tarde, Nico. Aí é o Estevão. Aí é monstro, hein? Aí toca muito. Boa tarde, Nico. Aí é o Luiz Fagundes, do Barra Esperança. Parabéns pelo excelentíssimo serviço de jornalismo prestado por vocês ao povão. Nico, hoje o meu primogênito está aniversariando. Gostaria que você mandasse umas felicitações pra ele aí. O nome dele é Estevão Fagundes. Ele é contrabaixista. Estevão Fagundes, baixista de altíssimo calibre. Esse é fera. É, ali ele está gravando no estúdio, olha lá. Orando antes pra gravar, olha lá. Estevão, esse é fera, esse é fera. Um abraço pro Estevão, parabéns pra ele. Boa tarde a todos. Nico, sou o Risa de Toflotone. Oi, Risa. Sou grato a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele fará. Dormimos ontem e estamos de pé hoje porque ele não sustentou o Nico. Mande um abraço pra minha sogra Maria das Graças, Dona Lia. Ela te assiste todos os dias. Continuem com essa sapiência e essência que te faz ser esse muito amado apresentador. Sapiência e essência. Eu tenho esse negócio, Jairão? Hã? O que é que é sapiência? Eu tenho mesmo. Não é de sapo não, rapaz. É de sabedoria. Ah!